Não posso mais, que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar A Deus ame ele que essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque O samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar A Deus américa, Janete de Almeida e Haroldo Barbosa, esses elementos aqui são do arranjo de João Gilberto E a célula 4 na íntegra, dá pra gente perceber, né, esse É a maneira mais fácil que tem de você estudar a célula 4 cantando essa música Não posso mais, que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar A Deus ame ele que essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque O samba mandou me chamar O samba, reparte a célula, mandou me chamar Você vê que nesse momento ele faz o samba, mandou me chamar A célula é subdividida O samba, mandou me chamar Eu de bandas ao rio e ao rio e ao rio e à sua vida também Chegar de rock, fogos, trots, hipnotes, se não morrer Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tambor Chegar de lights e a nights, flights, good nights Isso não está mais pra mim Eu quero um samba feito só pra mim O que é que acontece? Quando ele faz Chegar de lights e a nights, flights, good nights Isso não está mais pra mim O que é isso aqui? Pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá Célula 4, do mesmo jeito Isso não está mais pra mim Célula 1 Eu quero um samba feito só pra mim Vou fazer só a parte rítmica do violão A partir disso Chegar de lights e a nights, pá, pá, pum Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pá, pum, pá Pá, pá, pum, pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, 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 pá Você vê aquele vento na célula 4 Esse Isso não está mais pra mim Agora célula 1 Eu quero um samba feito só pra mim Volta pra 4, né? Oh, 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 oh E ela mantém isso aqui O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Agora aquele som de vinho O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar É a melhor referência de estudo para a célula 4 Porque você pode tocar essa música bem lento Como eu toquei aqui Se quiser você pode aumentar o andamento Um pouquinho de nada Mas enfim, ela é o tempo todo célula 4 E só aquele momento de 4 É só você botar melo no dia nisso Isso não está mais pra mim Eu quero um samba feito só pra mim O samba mandou me chamar 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 O samba mandou me chamar